A pneumonia é uma inflamação nos pulmões. Pode ser causada por vários tipos de agentes. Os mais comuns são vírus e bactérias. E dentre eles, se destacam os casos por pneumococo, que são mais graves, e os causados pelo vírus influenza, inclusive o H1N1, responsável pela pandemia. Vamos conhecer mais detalhes sobre essa doença e saber como podemos prevenir complicações por meio de vacinação. A pneumonia deve mesmo ser levada mais a sério. A cada minuto, morre uma pessoa por pneumonia no mundo. É a mais importante doença para a criança, menor de 5 anos. Ela mata, só para ter uma ideia, mais do que AIDS, sarampo e tuberculose juntas. Ou malária também juntas. Então, isso merece respeito. Adultos e idosos também são alvo da pneumonia, que representa a primeira causa de morte entre as doenças respiratórias. É um problema de saúde pública em várias faixas etárias, mas que acomete principalmente faixas etárias de crianças abaixo de 5 anos de idade e idosos. Quanto mais jovem for a criança ou quanto mais velho for o idoso, maior vai ser essa taxa, esse coeficiente de incidência de pneumonias. Mas como as pessoas não ficam muito ligadas ou muito preocupadas com isso, acaba morrendo muita gente de pneumonias, algumas inclusive preveníveis por vacina e essas pessoas ou a comunidade de um modo geral acaba não sabendo. É importante termos clareza de que pneumonia não é uma única doença. Ela pode ser causada por diferentes agentes. As causas são várias. A principal é a infecção bacteriana pelo pneumococco, uma bactéria muito bem conhecida já há mais de um século. E neste momento nos preocupa muito a possível associação com a infecção viral. Nós estamos vivendo um momento sério, que é um momento de pandemia, e hoje já estão sendo confirmadas as associações. Nós começamos com uma infecção viral, em seguida vem a infecção bacteriana. Claro que existem outros vírus, claro que existem outras bactérias, mas o vírus influenza e o pneumococco, estes constituem uma associação tremendamente perigosa, particularmente no contexto de pandemia. Então, como vimos, a causa mais comum de pneumonia bacteriana em adultos, 50% dos casos é por causa de uma bactéria chamada Streptococcus pneumoniae, ou pneumococco. E dentre o pneumococco, que é o principal agente da bacteriana, nós devemos dizer que temos hoje 91 tipos de pneumococcos. Desses 91, 23 são os responsáveis por 90 e tantos por cento dos casos de pneumonia. A infecção pneumococca tem início na faringe e pode desencadear pneumonia nos pulmões, otite no ouvido ou sinusite nos seios paranasais, além de meningite, quando o pneumococco invade a circulação sanguínea, atingindo o sistema nervoso central. Outro vilão para a saúde do pulmão são os vírus, principalmente o da gripe. As pneumonias virais podem evoluir com gravidade, especialmente em gestantes e pessoas com determinadas doenças, como as cardíacas e pulmonares. Além disso, a pneumonia viral também pode se complicar para uma bacteriana. Há ainda outras formas de manifestação da doença. Pneumonia aspirativa, quando entram líquidos dentro dos pulmões. O mais comum é que o suco gástrico do estômago seja aspirado para um ou para ambos pulmões. Pneumonias por fungo. Ocorre principalmente em portador do vírus HIV, quem usa corticosteroides em altas doses e quem faz quimioterapia. Vamos agora ver mais detalhes sobre a pneumonia causada por pneumococco, que acomete a maioria dos casos. E o mais interessante é que o pneumococco é a principal causa bacteriana de pneumonia da comunidade, sem dúvida nenhuma, em todas as faixas etárias, independente da condição do indivíduo. E os indivíduos que têm uma influência ou que têm uma gripe, mesmo aquela gripe que todo mundo já conhecia, eles são mais facilmente infectados por esta bactéria pneumococco. Para compreendermos melhor essa co-infecção entre influenza e pneumococco, é importante lembrar como funciona a via respiratória, que é composta por tubos que dão passagem ao ar. Esses tubos iniciam no nariz, passam pela nasofaringe e laringe, onde se localizam as cordas vocais, pelo pescoço, traqueia, continua pelo tórax, onde se divide em dois segmentos, que são os brônquios, direito e esquerdo. Dentro dos pulmões, os bronquíolos contêm os alvéolos, responsáveis pelo ar que entra e sai dos pulmões. Tanto no nariz quanto nos pulmões, há um tipo de mucosa que exerce funções específicas de proteção. Entretanto, uma série de fatores ambientais podem exercer influência e afetar o equilíbrio desse processo. Por exemplo, o ar frio e seco em períodos de inverno resseca as mucosas, diminuindo a eficiência dos mecanismos de defesa, o que facilita o desenvolvimento de vírus, como o da gripe, que abre caminho para a entrada de bactérias. O nosso nariz é colonizado por pneumococco, por hemófilos, por estafilococos, estrépito, diversas bactérias. Elas estão ali em equilíbrio. No momento em que eu tenho uma infecção, as bactérias se aproveitam e invadem. Então, a infecção mais comum é o tite, sinusite. Há de maior gravidade, no caso do pneumococco, pneumonia, eventualmente meningite. Vamos então ver algumas das principais características, sinais que possam servir de alerta para buscarmos ajuda médica. No caso da pneumonia, em geral, a pessoa apresenta febre e tosse. Mas a gente pode falar, mas febre e tosse aparecem em qualquer outro, até num resfriado, numa gripe. É verdade. Mas ela evolui logo com uma certa dificuldade respiratória. Para se ter uma ideia, um adulto normalmente respira 25 vezes em um minuto. É uma média. Quando tem dificuldade para respirar, esse número aumenta muito. No bebê, é preciso observar atentamente para perceber se a criança está com dificuldade respiratória. O que vale uma orientação? Criança pequenininha sempre respira mais rápido. Então, às vezes, o bebezinho pode respirar 40 por minuto sem ter pneumonia. Mas aí nós temos que prestar atenção no desconforto. Então, o bebezinho, você vê batimento de asa de nariz, a criança está desconfortável, ela não se alimenta, ela tem recuso a alimentar, ela começa a ficar roxinha no lábio. Isso é sinal de alerta sempre. Então, seja o adulto, seja a criança, dificuldade respiratória, tem que correr, tem que ser avaliado. Quanto à febre, vale reforçar. Se a febre não ceder com antitérmico, ou se a febre desaparece e depois retorna sem explicação, deve-se recorrer ao médico, pois essa condição pode estar indicando que algo no organismo está errado e pode ser uma pneumonia. Em pessoas idosas, é preciso observar também se há confusão mental, que pode ser um sintoma frequente, além da piora do estado geral, fraqueza, perda do apetite e desânimo. É preciso ainda, no universo da pneumonia, redobrar o cuidado com a gestante. A mulher grávida, então hoje nós estamos confirmando que já conhecíamos com a influência sazonal. A gestante precisa de um acompanhamento muito próximo. Se ela tiver os sinais da síndrome gripal, febre de início súbito, menos de sete dias, tosse e ou dor de garganta, principalmente o desconforto respiratório e tudo mais, ela tem que procurar o atendimento médico para se prevenir, vai receber a medicação apropriada, às vezes até antes de complicar mesmo. Isso é um grupo de alto risco. Se tiver mais no final da gestação ou logo depois do parto, isso também é um sinal de anexo, já está confirmado. Os sintomas podem variar de uma pessoa para outra e dependem do quadro da doença. Mas dentre os sintomas mais comuns estão febre, tosse seca ou com catarro, dificuldade respiratória, a pele em torno dos lábios pode ficar azulada em casos mais graves, cansaço, dor no tórax, confusão mental em idosos, perda do apetite, dor abdominal, etc. Se não tratada, a pneumonia pode evoluir para complicações. Pode surgir derrame pleural, outras coisas, entende? Que poderão evoluir e mesmo com tratamento evoluir um pouco mais arrastado. Mas são complicações mais sérias ou pode causar até um quadro de tipo septicemia, podendo levar o paciente a óbito. O tratamento da pneumonia deve ser introduzido o mais precocemente possível e a abordagem para tratar já é bem determinada. Com penicilina, com penicilina injetável, ou se não em crianças menores, de dois meses para cima, pode se tratar com, eu diria, um beta-lactânico, que é uma droga parecida com penicilina, do mesmo grupo, dada por via oral, está certo? Para crianças menores. Um outro problema é que os estudiosos têm registrado uma série de casos que apresentam resistência ao tratamento com antibióticos. Por isso, o pneumococco tem sido considerado um sério problema de saúde pública na atualidade. Eu queria abordar o seguinte, esse fato da resistência é muito mais importante para você tratar uma doença gravíssima causada pelo pneumococco, que é a meningite pneumocócica. A meningite pneumocócica é a mais grave das meningites, porque ela leva à morte em cerca de, aqui no nosso meio, 30% dos casos de meningite pneumococca vão a óbito. Outro desafio a enfrentar é a detecção da doença, ou seja, o diagnóstico precoce e detalhado. Mas o diagnóstico da pneumonia etiológico, o que está causando aquela pneumonia? Será que é uma bactéria? Será que é um vírus? Será que é algum outro agente que a gente não está sabendo? Você deve ter ouvido hoje que as dificuldades para se diagnosticar a causa específica da pneumonia são muito grandes. Isso dificulta que as pessoas fiquem alertas para determinados tipos de pneumonia. Mas que elas existem? Elas existem, elas estão lotando essas enfermarias, e consultas ambulatoriais, enfim. Isso a gente vê toda hora. Merece toda a atenção do mundo. O que se puder fazer para prevenir pneumonia, você reduz. Ela é custo, qualquer medida será custo-benéfica, sem dúvida nenhuma. A prevenção é, de fato, a medida mais eficaz para combater a pneumonia. E isso é possível por meio de imunização, como veremos em detalhes daqui a pouco. Adotar a vacinação é recomendável, inclusive para os casos que têm maior risco de agravar. Dentre eles estão os chamados grupos de risco, ou seja, pessoas que já apresentam uma outra doença de base, como é o caso da asma. E aí vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o conceito de asma. Existem maus conceitos. As pessoas, às vezes, acreditam, ah, meu filho tem bronquite. Bronquite não é asma. Tem uma confusão até entre os colegas, os médicos e os leigos. A gente tem como um melhor critério para definir o que seria asma e a necessidade de ter usado broncodilatador no ano anterior. Então, não interessa se disser é bronquite ou é asma. Então, precisou fazer inalação, etc e tal, considere como se fosse. Alguns outros grupos de risco para pneumonia são portadores de diabetes, cardiopatias, por exemplo, quem tem angina ou já teve um infarto do miocárdio, doença renal crônica, doenças respiratórias como asma e DPOC, doenças neurológicas, síndrome de Down, entre outras enfermidades. E esses grupos são os grupos que mais são acometidos, que têm uma facilidade do pneumococco se multiplicar lá dentro. Eles têm deficiência de proteção contra esse agente. Então, as doenças são mais graves nessas pessoas. É fundamental que essas pessoas, que têm mais chance de desenvolver pneumonias graves como a pneumocócica, tenham consciência sobre a importância de ampliarem seu conhecimento para aprender a cuidar melhor de sua saúde como um todo. Fazer a sua prevenção, tomar as vacinas que forem necessárias, acertar a dose de medicação, nem sempre as pessoas se cuidam bem como deveriam, e evitar se medicar em casa ou comprar remédios que são aí anunciados, coisas mágicas, né? Mágica não existe. Existe ciência, a gente vai ter que respeitar aquilo que é mais apropriado. Vamos agora conhecer mais detalhadamente sobre a forma mais eficaz de combater a pneumonia por pneumococco, adotar a vacinação. Nós já ouvimos muito isso, com exceção da água potável, a medida mais eficaz no controle de saúde para evitar mortes, principalmente em crianças, é a vacina. É a medida mais eficaz no controle de saúde. Daí a importância de sabermos que há vacina contra a pneumonia, contra a influenza, contra uma série de doenças que podem acometer pessoas de todas as idades. E é inadmissível que doenças preveníveis por vacinação causem tantas vítimas, muitas delas fatais, por falta de conhecimento ou de acesso. Na ação de rotina, no Programa Nacional de Imunizações, isso já é bastante incorporado pela população e a grande maioria das nossas crianças já são vacinadas no seu primeiro ano de vida. Nós temos algumas vacinas especiais indicadas para grupos específicos e estão em centros de referência e essas têm desconhecimento, seja do usuário que tem direito a esta vacina, quanto ao médico prescritor para o seu paciente. Então, essas a gente precisa ainda de uma grande implementação para aumentar a proporção de pessoas vacinadas. Esses centros de referência para imunobiológicos especiais, conhecidos como CRIES, foram criados pelo Ministério da Saúde. São mais de 40 pelo país. Para cada tipo de imunobiológico, eu posso ter um grupo diferenciado. Alguns grupos se repetem, então eu tenho alguns grupos que se repetem para receber pneumococo, varicela e alguns outros produtos especiais. Então, eu tenho alguns grupos que se repetem, mas eu tenho grupos diferenciados de indicação para cada tipo de imunobiológico. Especificamente para a doença pneumocóscica, especificamente para a vacina contra o pneumococo, a gente deve ter ali umas 15 indicações distintas, 15 agravos, geralmente crônicos, de pessoas que poderiam estar se beneficiando dessa vacina. Para ficar mais claro, vamos dar alguns exemplos de doenças que se você tiver, poderá buscar num CRIES a possibilidade de tomar uma vacina especial gratuitamente. Então, existe uma vacina, chamada vacina polissacarídica contra pneumococo, a vacina 23 valente, que dá uma ampla cobertura. Só que essa vacina só pode ser utilizada para crianças acima de dois anos de idade. Mas ela é principalmente utilizada e ela é relativamente barata, fácil aquisição nos centros de referência de imunobiológicos especiais. Ela é fornecida para pacientes, mas que tenham alguma das indicações, como imunodepressão, imunodeficiência, anemia falciforme, etc., etc., ela é dada a partir dos dois anos. E a grande indicação é não só para imunodeficientes, mas para idosos. Idosos acima de 60, 65 anos. Nós temos uma vacina que é uma vacina conjugada com sete tipos, indicada pela sociedade médica, sociedade de pediatria, sociedade de imunizações, para crianças com idade de dois meses até cinco anos. A partir dos cinco anos, ela não tem recomendação, porque são sete tipos só. Pneumococo são 90 tipos, são muitos. Então, eu tenho alguns tipos que são mais comuns na criança pequena, outros que acontecem mais no adulto, no adolescente e tudo mais. Por isso, é importante que o médico avalie cada caso para fazer a recomendação mais adequada em relação à vacina para prevenir a pneumonia pneumocócica. Nós sabemos que vêm outras vacinas, então, para o próximo ano, deve estar chegando uma de dez componentes, uma de treze componentes, voltadas para crianças também, nessa faixa etária, uma delas menor de dois anos, a outra até cinco anos. Porém, os grupos de risco devem receber adicionalmente a 23, porque o espectro de tipos que podem causar doença é maior. A vacina pneumocócica polissacarídica 23 Valente está disponível gratuitamente nos centros de referência para imunobiológicos especiais. Nos CRIs, há outras vacinas disponíveis e há também médicos para fazer o atendimento. Entretanto, o que se recomenda é que o paciente já chegue à unidade com a prescrição dada por seu médico de rotina. O que eu me refiro é ao que este diabético que é atendido no clínico geral, no seu endocrinologista, ou às vezes com alguma outra especialidade, pneumologista, cardiologista, este especialista conheça que aquele grupo, o cardiopata, o diabético, o renal crônico, tenha necessidade de um produto especial e faça essa prescrição para que ele possa chegar ao CRI e receber o produto. Então, eu tenho as duas formas. Tanto o usuário pode se dirigir ao CRI, ele terá um atendimento médico que fará a prescrição, como o que precisa é que o médico que o atende no seu ambulatório, no seu consultório, na unidade de referência, faça a prescrição para encaminhá-lo ao centro de referência. Outras medidas podem ser adotadas no dia a dia para dificultar a ocorrência de infecções pneumocócicas. E para isso, é necessário que tenhamos conhecimento sobre mais alguns fatores de risco. A população de baixo poder aquisitivo é uma população mais propensa a ter pneumonia, seja por uma alimentação, seja por condições onde esse pessoal vive, por exemplo, casas úmidas, pouco agasalho, falta de cuidados ou de higiene. Tudo isso propicia que esses indivíduos fiquem mais doentes. Higiene é de fundamental importância para a promoção da saúde. Anote algumas dicas que podem ser úteis. Lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia e sempre logo após usar o banheiro. Não compartilhar objetos pessoais. Evitar aglomeração. Então, todos os locais que têm muita aglomeração, os agentes vão se disseminar mais facilmente. Sempre mais rapidamente quando é criança pequena, porque a criança tem menos higiene, ela lava menos a mãozinha, ela troca a chupeta com a do vizinho. Aliás, a chupeta a gente tem muito cuidado, vamos evitar um pouquinho essa coisa de chupeta, usar com muito critério. Então, precisamos tomar cuidado. Procure também a todo custo evitar o fumo. É um inimigo perigoso para a saúde do pulmão e do organismo como um todo. É preciso também cuidar da alimentação. É importante comer de tudo um pouco, várias vezes ao dia. Manter uma boa nutrição ajuda a fortalecer o organismo. Vale ainda lembrar que em caso de doença ou de suspeita, não devemos enviar crianças a creches e escolas. E o adulto também não deve ir ao ambiente de trabalho. Devemos buscar informação correta, segura, para ajudar a cuidar da saúde dos filhos, de quem amamos, e adotar nesse processo a atitude de prevenção, o melhor remédio para a saúde. Tudo que puder ser prevenido nessa vida, a gente deve prevenir em termos doença. Em termos doença e em termos de qualquer outra coisa, né? E no processo de prevenção, o ideal, especialmente antes da chegada do período de outono-inverno, quando os vírus da gripe rondam mais perto, é tomar vacina. Em resumo, duas vacinas. Contra a gripe e vacina contra pneumococo. Para a prevenção da pneumonia. Informe-se sobre a vacinação contra influenza e contra pneumococo. E vale lembrar que há casos em que é recomendável a vacinação das pessoas que convivem no mesmo ambiente, especialmente quando o foco é o bebê muito pequeno, também caso de prematuros. Então, quando eu vacino de gripe a mãe, o pai, o cuidador, a babá, o irmãozinho, por tabela eu estou protegendo este bebê que é mais vulnerável. Então, essa é uma situação que às vezes a gente não pensa, mas quem acompanha isso já recomenda, olha, se você tem um bebezinho pequeno, havendo a disponibilidade, proteja-se, porque por tabela você protege o bebê. No caso, por exemplo, de uma gestante, ela quando faz um anticorpo, ela se protege, ela passa por via transplacentária para o seu bebê, quer dizer, quando ele nasce, ele já nasce com uma proteção. Se esta mulher amamentar o seu bebê, ele deve amamentar, a gente recomenda amamentação, ela passa pelo leite materno também. Então, ela não fica doente, ela protege o seu bebê e protege duplamente se ela puder amamentar. E lembre-se que se você for diabético, cardiopata, tiver anemia falciforme ou não tiver o baço, dentre várias outras condições, pode procurar um CRI e tomar diversas vacinas especiais importantes para prevenir doenças graves de forma gratuita. O conhecimento é mesmo um grande aliado. Procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade, mas aproveite e já anote algumas dicas. Para saber onde tem um CRI, Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, na sua região, acesse o site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br. Associação Brasileira de Imunizações, site www.spin.org.br. Sociedade Brasileira de Pediatria, site www.sbp.com.br. Sociedade de Pediatria de São Paulo, site www.spsp.org.br. Universidade Federal de São Paulo, site www.unifesp.br. Instituto de Infectologia Emílio Ribas, site www.emilioribas.sp.gov.br. Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, site www.fcmscsp.edu.br. Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, site www.ccd.saude.sp.gov.br. Central Médica do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, fone 0800 555 466, serviço telefônico para dar orientação ao profissional de saúde e população, tanto na urgência quanto no caso de suspeita de doença infecto-contagiosa. Como vimos, a melhor forma de prevenir casos graves de pneumonia é adotar medidas de higiene e hábitos saudáveis e, principalmente, lançar mão de um dos maiores adventos da medicina, a vacina. Há vacinas específicas contra infecções pneumocócicas e influenza, que são seguras e recomendadas por critérios científicos. Em caso de dúvida, consulte sempre o médico ou o serviço de saúde mais próximo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto